Vamos lá, pessoal. Eu costumo acompanhar outros traders de Forex e também de Bolsa de Valores. Acho que a gente sempre tem que ser humilde o suficiente e ver que a gente tem muito que aprender todos os dias. Às vezes a gente ensina, mas às vezes também temos que aprender com outros colegas. E eu vou fazer aqui, agora, nos próximos vídeos, análises de falas proferidas por outros traders que nos ajudam a entender melhor o mercado. Então, a escolha de hoje foi por uma fala proferida pelo Didi Aguiar, uma das últimas publicações que ele fez nos stories do Instagram dele, que retrata fielmente o que acontece muitas vezes na nossa cara e a gente simplesmente deixa a oportunidade passar ou se deixa ser enganado pelo mercado. Vejam aí a fala do Didi. Então, a coisa mais comum que tinha era dizer os operadores de pregão, metida, saber de tudo. Porque um banco, primeira coisa, quando você está operando um lote, se você quer comprar, a primeira coisa que você faz é vender, pasteçar o mercado. Quando você vê que você está vendendo, quer aparecer o tomador, aí você começa a tomar junto, sai cavucando, você já compra mais barato do que você estaria comprando. Então, isso é uma coisa normal para quem opera um lote grande. Eu não estou falando lote grande e operar 50, 100 lotes de índice cheio, não é isso. Então, a gente opera grande realmente, né? Então, vamos lá. O Didi, na sua fala, primeiro ponto, a gente tem que ressaltar aí que o Didi é um dos maiores traders que tem esse conhecimento aqui no mercado brasileiro e ele já passou por muitas instituições financeiras, né? A experiência dele fala bem e os colegas que o conhecem também. Então, assim, quando ele menciona ali o contexto da fala inteira é se referindo a um trader fazendo operações por instituições financeiras. Então, como ele tem propriedade para dizer, ele falou ali uma característica que acontece recorrentemente no mercado. Se a instituição, pelo olhar do trader ali, quer fazer uma compra, ela primeiro precisa fazer com que esse preço de compra seja mais barato do que quando faz a abertura do mercado, por exemplo. Então, é muito natural. As baleias muitas vezes jogam as iscas para a gente para um lado contrário e depois fazem o que eu chamo ali de drible da vaca e a gente está achando que o movimento vai para um lado e vai para o outro. Então, o que ele fala ali é justamente isso. Quando ele fala em esterçar o mercado, ele, pelo olhar de um trader, a instituição pega, abre uma operação ali contra o que quer fazer. Então, se quer comprar, abre uma vendinha. Certamente, as sardinhas vão tentar fazer ali os movimentos achando que as grandes baleias querem é a venda. E aí, quando menos se espera, essa mesma instituição fecha a operação, realiza o lucro e vem no movimento contrário. E aí, sim, pesado e tomando stop da galera, tá? É muito normal isso. Eu que opero ouro já há um tempão, vejo muito isso acontecer no gráfico diário. Que a abertura de Tóquio e Xangai vem, sei lá, vem para baixo inicialmente. E aí, Londres, Nova York e depois vão lá e fazem o contrário. Não necessariamente esse é um padrão que se repete todos os dias. Mas é um grande padrão a ser analisado aí por quem, sei lá, gosta de identificar padrão. Então, essa fala do Didi, ela é muito apropriada e vale a pena a observação. E se vocês tiverem conhecimento de alguma fala pública, né? Feita por algum trader aí que seja de importante análise, me fala. Se possível, já me passa ela num formato de vídeo para que a gente faça análise. Acho que pessoas com mais tempo que a gente certamente contribuem para o nosso crescimento, tá bom? Então, conto com vocês e a gente vai se falando por aí. Tchau, tchau. Tchau.